Fala pessoal, sejam bem-vindos a, finalmente, última parte do nosso detonado de Majora's Mask. Nossa primeira missão aqui é devolver as fadas perdidas na fonte das fadas. Nossa, agora é a Xuxa, né? Cada vez pior as grandes fadas. Cara, olha essas sobrancelhas amarelas, que coisa bizarra. E nossa recompensa final, então, é a Great Fairy Sword. Ela é uma espada, mas ela, na verdade, é usada como um item equipável nos botões C. Então, é a espada mais forte, né? É uma lâmina grande, né? De duas mãos, então, a gente tem, além do problema de ter que usar com o botão C, que pode ficar um pouco mais esquisito de usar, né? Não dá pra dar aquele spin-attack com ela e ficamos sem poder usar o escudo, né? Quando a gente tá usando a espada. Nossa próxima parada, ainda aqui, Kana, colocar a máscara de Zora e mergulhar. Vamos contra a correnteza. Vamos ver, isso aqui é o santuário secreto por trás da cachoeira. Do outro lado, ali tem um buraco que você pode pegar um bombchu, mas... não precisamos de um bombchu. Eu recomendo, na verdade, antes de vir pra cá e depositar o dinheiro no banco, você provavelmente tá com a carteira bem cheia depois de terminar o templo. Porque nós vamos conseguir muitos rupis aqui. Então, como vocês podem ver, tem vários rupis ali no teto. Se você tiver um feijão mágico, você pode usá-la, usar para pegá-las. Mas, novamente, é um esforço que não vale a pena. O interessante aqui é a gente realmente acertar o matinho ou entrar naquele buraco lá fora que eu mencionei e pegar algumas deconuts. Muito bem, acertando o sol na porta. Vamos entrar. Ok, então, basicamente, nós vamos reenfrentar inimigos antigos. É como se os caras tivessem pensado vamos pegar os inimigos mais chatos do jogo e vamos colocar para o jogador enfrentar novamente. Agora tem uma pegadinha. Se vocês verem, tem essas figuras ali penduradas no teto e parecem corações. Porque existe um limite de corações aqui. A gente precisa, para enfrentar todos os inimigos, ter ao todo 16 corações no mínimo. nessa sala aqui, só podemos entrar com o mínimo 4 corações. Então, vamos enfrentar os Dinofalls. Não são um grande problema. O Goron Pound ainda é a forma mais efetiva de derrotá-los. Com a espada da grande fada, precisaria ainda de dois golpes em cada. A cada vez que a gente derrotar um inimigo, aparece um baú e dentro dele, 100 rookies. por isso que eu falei que o ideal era ir depositar no banco, o que eu acabei esquecendo de fazer aqui. Mas não tem problema. Eu vou ignorar os outros baús e depois retorno para buscá-los. Ok, esse não foi um inimigo tão chato. Se vocês notarem, debaixo da água tem uns uns jarros também, caso você precise recuperar a magia, é só equipasse como Zora. Vocês veem que aqui tem uma necessidade maior de corações para poder enfrentar esse chefe. E aqui dentro, nós vamos enfrentar Ah, meu Deus! De novo! Ainda bem que é um inimigo fácil, mas eles realmente abusaram um pouco do uso do Srogue desse jogo. Mas ele não oferece muito desafio. Aqui é um pouco mais difícil para quem se orientava pelo mapa, porque não temos mais um mapa para ver os pontinhos. E temos essas colunas no meio. Mas ainda assim é muito fácil. Pode ficar no centro da sala atacando ou pode ficar ali no canto com um ângulo que os pilares não te atrapalhem. E pronto! Com flechas de luz ridiculamente fácil. Então mais 100 rubis como eu estou com 491 eu vou ignorar o baú por enquanto. Como eu disse, mais tarde eu volto para pegar. Nossa, a sala exige mais corações ainda. 2, 4, 8, acho que 9 ou 10. Não estou conseguindo contar aqui direito. Nossa, a sala exige mais corações ainda. Eu vou equipar as deco nuts. Eu vou equipar as deco nuts. Você entra na sala e não vê ninguém. Adivinha quem é? É isso mesmo, o Art. Aquele bicho que dá um trabalho para derrotar uma batalha meio bagunçada para a gente se livrar dessas bolhas. Mas aqui eu vou usar uma estratégia que ainda é melhor do que usar a Blast Mask como eu fiz lá no Great Bay Temple. Então vamos usar a bomba. No lugar da Blast Mask eu vou usar a deco nuts para explodir as bolas roxas bolas rosas que caem nele. É mais fácil porque na Blast Mask você tem uma explosão só, tem que esperar ela recarregar. E às vezes eu me enganava com os botões. Mas naquela época eu acho que eu nem tinha deco nuts. Tipo no Templo da Água é difícil conseguir esse tipo de item. E aqui a gente tem a disposição. Facilita um pouco a nossa batalha para ela ser mais rápida. A estratégia é que ela mesma tente derrubar o máximo dessas bolas antes de acertar o olho. Dá para o inimigo não cair ainda e começar a percorrer a sala que vai tornar as coisas ainda mais difíceis. Então de preferência arremesse a bomba quando ele estiver de olho fechado. Aguarde um pouquinho para ela poder explodir antes de cair no chão e derrubar mais esferas. Ainda assim não é uma batalha que eu curto muito porque normalmente ela demora mais do que necessário. As decodontas estão acabando. Tudo bem temos poucas bolinhas restantes. Ok ele caiu já está tranquilo de dar conta. É só ficar aqui no canto da sala não é como sempre o Fred não alcançar a gente ele fica batendo mas ele não consegue chegar nas quinas. E agora eu vou equipar a flecha de luz que causa mais dano gasta mais magia mas como estamos com magia infinita quem se importa? Acho que mais um tiro deva ser suficiente. É só esperar de passar agora vai. Agora vai. Ah, droga. Agora vai. mais um baú de 100 roupas que eu vou ignorar por enquanto vamos lá para o último inimigo. para isso aqui a gente precisa de 16 corações aqui para a minha arma nova e se eu finalmente a estreio é o mestre ligar então eu gosto dessa estratégia bater e correr eu prefiro que ele pule e ataque que eu acho que ele fica vulnerável por mais tempo pronto nossa espada bastante forte ele já era aqui temos mais uma vez 100 rupias vamos recuperar os corações aqui pronto com a vida cheia podemos sair e pegar nosso verdadeiro premio e e e e e e e e O que é que será que é? O que é que será que é? Não queria ter provado pra cá. Eu preciso chegar do outro lado. Às vezes a máscara de coelho atrapalha as orelhinhas. Para espaços muito apertados. Para surpresa de ninguém. Mais um pedaço de coração. Bom, eu vou equipar a ocarina. Vou tocar sangue ao Soren. Vou pra Clock Town. Depositar meus rupis. E já vou retornar aqui. Pra pegar os baús que eu deixei fechados. E já vou cortando essa parte do vídeo. Já que seria a mera perda de tempo. Então isso vai facilitar pra gente seguir. Então eu já depositei. Os 491 que eu tinha. Estou depositando agora os 300 que eu tinha deixado nos baús. Vou ficar com... Estava com 3.030, né? Agora eu vou ficar com 3.330 rupis. O meu objetivo aqui, na verdade, é chegar a pelo menos 5.000. Então o que é que eu vou fazer agora pra conseguir isso? Eu mencionei no capítulo anterior. Que aqueles bubbles. Aquelas caveiras flutuantes que paralisam a gente. Impedem a gente de usar a espada se baterem na gente. Eles vão ser muito úteis agora, né? Por isso eu deixei essa parte de acumular dinheiro pro final do jogo. O que fica muito mais fácil, muito menos trabalhoso, né? Muito menos entediante. Então eu vou avançar o tempo pra noite. Porque esses inimigos só aparecem durante a noite. 50 rupis. 100. Se a gente for aqui em frente, ainda tem mais. Não precisa nem pegar a hipona. A gente já tem 3 aqui. E o tempo de derrotar os 3. Já é... O tempo pra... O primeiro ir ressurgindo. Então fica realmente muito fácil de acumular dinheiro. Olha, já tá o primeiro ressurgindo lá. O segundo. Então basicamente... Basta ficar fazendo isso, né? Matando aqui. Até encher a carteira. Volta pra cidade. Deposita no banco. Repete o processo. Até o quanto for necessário. Vou fazer isso algumas vezes pra chegar nos 5 mil. Pra gente não ficar perdendo tempo, né? Eu vou cortar as minhas outras viagens aqui. E a gente já... Retorna. Quando eu tiver perto de alcançar os 5 mil. Vamos lá, já tenho 500. Então, algumas viagens depois. Não tantas. Mas já estamos na noite do dia final. Eu vou só mostrar aqui outro lugar que a gente pode conseguir rupias. Que eu não mencionei em nenhum outro momento antes. Mas no terceiro dia dá pra gente alcançar esse baú aqui com o gancho. Consegui 20 aqui. Uso o gancho novamente naquele outro. Ele só tá aqui no dia final mesmo. Essa torre tá sendo construída gradualmente ao longo dos 3 dias. Pegamos umas 50. Então são 70 rupis fáceis. Mas... É muito mais fácil ainda. Seguir naquele método. Matar os... Os outros inimigos. Então vamos depositar. Eu tô com 4.830. Eu tô depois desses 470. Já vamos passar da quantia. Então ele não recebe mais depósitos quando a gente tá com mais de 5 mil rupias. Mas nosso objetivo foi alcançado. Finalmente conseguimos o pedaço de coração do banqueiro. Estamos com 19 corações completos. Falta só um. Mas não vamos conseguir... Mas não vamos conseguir... Este último em... Um lugar qualquer. Então tá aqui o... O Mew tá... Resistindo firme e forte. Desafiando aí a lua cair. E... Bom... O que vamos fazer... É esperar junto com ele. A gente vai esperar aqui da meia noite. Pra... A torre do relógio abrir. E nós vamos voltar... A subir. Dessa vez como o Link dá pra subir aqui pela rampinha. Não precisa usar a flor de eco. E vamos aguardar. Se vocês lembrarem lá do comecinho do jogo. A porta se abre à meia noite. E aí a gente vai ter acesso... Novamente ao Skull King. E aí a gente vai ter acesso... Vamos finalmente dar um jeito nesse carinha. Então agora sabemos exatamente quem são os quatro que devíamos chamar. Nós já os resgatamos. Os quatro gigantes. E aí a gente vai ter acesso... Bom, como da ultima vez que estivemos aqui, vamos sacar a Ocarina, só que em vez de tocar a ação Gofftime Tocamos Oath to Order, a canção que aprendemos do primeiro dos gigantes Tocamos Oath to Order, a canção que aprendemos do primeiro dos gigantes Tocamos Oath, a canção que aprendemos do primeiro dos gigantes Se inscreva no canal 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 E aqui vamos nós Para a parte final Acho que vocês esperariam tudo As máscaras dos chefes E no meio uma criança com máscara de Majora Vamos falar com as crianças com máscara de chefes primeiro Eu vou fazer isso aqui na ordem dos templos Mas você pode fazer isso aí Então esse aqui está com a máscara do Odouar E agora vem uma parte um pouco dolorida As nossas tão sozadas e vamos simplesmente dá-las E vamos brincar Não se preocupe, as máscaras Quando a gente Recomeça o jogo Enfim, após salvar, após terminar A gente retorna com todas as máscaras Então pode entregá-las Sem muita cerimônia Então a gente chega aqui Numa área meio temática Da primeira dungeon Tem inclusive A música do Lutiful Temple Deixar rolar a animaçãozinha Porque essa é a última vez Que a gente usa as máscaras Ficar mais dramático Então eu vou esperar Até ter um ponto favorável Que eu consiga pousar Aqui nessas plataformas móveis Você pode usar as plataformas Do lado também, se preferirem Para facilitar um pouco E agora a gente tem que pousar Na flor amarela A amarela lança a gente mais longe Do que a rosa Mais alto E para alcançar aquela plataforma Que está muito longe Só através dessa flor amarela Então aqui um pedaço de coração Já deu para ficar claro Já deu para ficar claro que em cada sala específica dessa Das crianças a gente vai ter um pedaço do último coração de vida Agora eu preciso voltar para a flor amarela anterior E agora com cuidado Para os spins passarem E me lançar aqui por cima desses galhos Para alcançar a porta Super simples Ui, não pode falar com máscara Ali quer mais máscaras Vamos dar aqui o Night Mask Já está equipada Bom, essa primeira criança Ela só nos toma duas máscaras Mas para fazermos todas as quests De todas essas quatro crianças Nós vamos precisar de todas as 20 máscaras A gente só não vai dar as máscaras de transformação Então se você não tiver todas Inclusive todas essas Gossip Stones Que são essas pedras da fofoca Que você vê espalhadas por essas salas Elas dão justamente dicas De onde conseguir as outras máscaras No caso nós já temos todas Podemos ignorá-las Mas Se não fosse o seu caso Você poderia Guardar a Máscara da Verdade Por último Para ficar consultando essas pedras Deixar para entregá-las por último Então eu vou seguir entregando as máscaras Na ordem que elas estão no mesmo Enfim, isso não faz diferença Vou entregar aqui Algumas para criança Com máscara de Gold Ela já é mais Gananciosa, digamos assim Ela já quer duas máscaras aqui Provavelmente vai pedir umas duas Três também No final Da sala dela Então equipar a máscara de Goron Então vamos equipar outras máscaras aqui Pegá-las no final Essa sala é a mais difícil Diria Porque a gente tem um labirinto Que temos que cruzar Correndo como Goron E é muito fácil E é muito fácil cair Então basicamente Rola certinho E aqui solta o direcional Enquanto você estiver batendo nesses Baús Ele vai Rearrumar a trajetória Então não mexa no direcional Quando passar por esses jarros Aí sim você Controla aqui Para poder dar a curva Duas vezes Com muito cuidado Atravessando essa rampa aqui Já dá para parar Antes disso Se você parasse Você não teria velocidade Para continuar E aí Aqueles alvos coloridos Servem para ter transportado De volta para o início Dessa sala Bom Aqui temos distância suficiente Para voltar a rolar Mais uma vez Direcional Solto Deixa ele rolar Em linha reta Chegamos ao pedaço de coração Dois de quatro Vamos seguindo em frente Dá para ver que tem um rastro aqui Vamos para o canto da parede Para ter distância suficiente Para pegar a velocidade E agora se eu rolar direto Eu vou parar de volta No começo da sala Não é isso que eu quero Vamos atravessar Essa ponte estreita aqui Cuidado para não pisar no alvo Como eu disse Eles retornam você Para o início da sala Então o que a gente precisa Pegar distância Enrolar Para alcançarmos a ponta A porta Onde a criança está escondida Tirar logo a máscara aqui Vou já equipar mais uma E vai se embora aqui E vai se embora Então o Mask O Bremen Mask Ok, ele está satisfeito E vêm sempre essas questões filosóficas, o final desse jogo é bem, bom se você não se impressionou com tudo que viu até agora, você se impressiona agora com esse tom mais filosófico, mas meio nonsense, não sei, é para pensar mesmo, a distância é grande, eu não vou entregar a minha Bummy Hood agora, primeiro porque eu gosto muito dela e segundo porque ela ajuda a gente correr, chega mais rápido aqui perto das crianças, então vem embora Dunguero, a máscara da grande fada, o que é mais, então vamos pegar mais um outro aqui, Mask of Sands, vamos colocar lá o Garonne's Mask também, vamos lá brincar de esconde-esconde, essa parte aqui vai ser bem fácil, bem rápida, com a máscara de Zora, ela só envolve meio que um processo de tentativa e erro né, a gente tem uma série de túneis que se dividem, eles vão se multiplicando com um esquema de árvore e vão se interligando, mas o que a gente vai querer aqui é, virar uma primeira para a direita, depois para a esquerda, depois para a esquerda de novo, e mais uma vez para a esquerda, para a gente chegar até aqui, onde vai estar o nosso terceiro pedaço de coração, então existe várias combinações de caminho que você pode fazer para chegar aqui, agora a gente segue em frente e retorna para o início, então existem vários finais, desses túneis, um deles vai levar até o final mesmo até a criança, e os outros levam de volta ao início do túnel, agora a gente vai duas vezes para a esquerda, depois duas vezes para a direita, é a forma mais fácil de chegar na ponta correta. E agora eu vou equipar mais uma máscara, que eu sei que ele vai querer. E agora eu vou equipar mais uma máscara, que eu sei que ele vai querer. Uma máscara do café Uma máscara de romani A CIDADE NO BRASIL Claro, você pode, se não tiver todas as máscaras, ou se não se importar em pegar todos os corações, ou se não se importar em pegar a última máscara, você pode falar com a criança com a máscara de Majora desde o início. Mas isso não teria graça, né? E direto enfrentar o chefe final, nós queremos completar a nossa coleção. Vamos dar aqui, a Captain's Hat, a Giant's Mask. Vamos lá brincar de esconde-esconde. Bom, nesse caso a sala não tem muito a ver com Stone Tower Temple, nem a decoração dela aparece. Atrás da temática da lua mesmo. Mais um Dino Falls aqui para a gente enfrentar. Vou equipar a minha máscara de Goron. Então ela vai ter mais alguns usos ainda. As outras já foram aposentadas. Mais um Mestre Garo. Acho que no final do jogo o pessoal ficou meio sem criatividade para inimigos, né? Estão repetindo muito. Aqui a batalha fica talvez um pouco mais difícil porque o ambiente é mais restrito, né? Mas o espaço é menor. Mas bom, temos saúde suficiente. Não vou me importar de ficar tomando dano. Ele é derrotado facilmente, mais uma vez. Vamos equipar aqui o Hook Shot. Para alcançar o patamar superior. Talvez esse baú de madeira. Dessa vez eu vou lutar com o Z-Target. Então com a espada forte. Dá para bater. Sem nem dar tempo de ação para ele. Já está derrotado. Então dessa vez o baú apareceu aqui embaixo. Já vemos que não vai ser através dele que a gente vai chegar lá em cima. Bom, recebemos Boom Shoes. Para não dizer que eles foram completamente inúteis no jogo, né? Vamos precisar deles agora. Para vocês verem, tem uma rachadura ali em cima. E a única forma de alcançar é mandando esse ratinho explosivo. Vamos lançá-lo virados para essa parede. Que é para dar o tempo exato dele percorrer e explodir. Se a gente lançasse diretamente voltado para aquele lado, ele ia passar direto. O raio da explosão não ia fazer o que precisávamos. Que era revelar esse olho. E agora temos uma escada para subir. Nosso último pedaço de coração. Finalmente. Todos os nossos corações de vida estão completos. Então, o buraco agora é lá em cima. Vamos ficar aqui no cantinho da sala. Dessa vez, viradas de costas para a parede. Pegar novamente o Bomb Shoes. E acertar uma flecha de fogo no olho congelado. E acertar uma flecha de fogo no olho congelado. Vamos dar o give do mask. Cagar o mask para ele. Vou aqui para o guard de camaro. Aqui. Vamos dar o give do mask. E por fim, relutantemente, entrego a criança a Bunny Hood. Não vou ter ela disponível para lutar contra o chefe final. Contudo, se eu quiser voltar a enfrentá-lo posteriormente, após zerar, eu estarei com todas as máscaras e poderia fazer isso. Bom, não tenho mais minha máscara de coelhinho para ir correndo. Mas, eu tenho a máscara de Goron para ir rolando. É até mais rápido, na verdade. Vamos falar agora com a única criança que restou. Vamos adipar logo o que precisaremos para a batalha. E aqui, finalmente, fiz Lee Dismask, a máscara da Deidade Feroz. A última e mais poderosa máscara do jogo, apenas obtenível se pegarmos todas as outras demais. Bom, a verdade é que essa máscara é extremamente apelona. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou enfrentar o chefe final, que, diga-se de passagem, não é lá grandes coisas. Como link normal, e depois eu repito a batalha com a máscara nova, só para mostrar o poder dela. A máscara de Majorano. Então, ela é vulnerável pela parte de trás apenas. Será que eu consigo acertar uma flecha? Eu posso carregar a minha espada e, quando ela estiver chegando perto, eu dou um Spin Attack. Isso já facilita. Enquanto ela está caída, eu já acerto ela com a espada da Grande Fada, que é mais forte. Uma primeira etapa bem fácil. Agora, as máscaras dos outros chefes vão vir atrapalhar um pouco. E a própria Majora vai ganhar um ataque novo. Então, basta refletir esse raio com o escudo. Você pode refleti-lo para a própria máscara de Majora ou para essas outras, que ficam atrapalhando. Você também pode atacá-las com flechas de luz. Então, com qualquer dos raios que você acertá-las, né, elas vão queimar. Deixa eu me livrar dessas outras máscaras, para elas não ficarem lançando essas bolas de energia. Que atrapalham um pouco. Que atrapalham um pouco. Agora, eu fiz isso contra ela. Ação. Vem de novo. Agora sim. Enquanto ela está caída... Ah, nem preciso. O dano já é automático. Agora sim Matamos a máscara? Não, esta não é minha forma verdadeira Vamos enfrentar a encarnação de Majora Ou a coisa mais bizarra que você vai ver Fazendo Moonwalk, cara Fazendo Moonwalk E ainda berra como uma galinha Cara, juntando com esse cenário Essa luta é pura Dorgas Ela não oferece dificuldade alguma Ela só se movimenta muito rápido E eventualmente ela pode Lançar algumas bolas de energia Que é fácil de defender com um escudo Então basicamente é só passar por perto dela E derrubá-la com a espada Completamente insana Bom, esta aqui os ataques que ela lança É só segurar o escudo Quando ela parar, atacar novamente Acho que já vai ser o suficiente Para Derrotá-la E agora vamos A fase final Mais bombada Majora's Wrath Ou a fúria de Majora Ou o Mago de Majora Como em algumas versões do jogo Novamente também é uma batalha fácil Usa uma flecha de luz contra ele Ele vai ficar atordoado Parta para o ataque Cuidado com os chicotes Você pode defender com o escudo É só ficar a meio termo Não ficar nem muito perto Nem muito distante Para ele não agarrar você com o chicote Como ele acabou de fazer agora É um pouco difícil se aproximar dele Sem atordoá-lo antes Com a flecha de luz Embora seja possível É só esperar o momento certo Rolar para cima E atacar Enfim Terminamos o jogo Mas agora vamos voltar E enfrentá-la Com a face de Itens Mask E Bom, se você está com fome Coloca aí O seu miojo no fogo Que a batalha vai terminar Antes dele cozinhar Sério, é muito rápido Se equipar aqui A máscara é muito poderosa Mas infelizmente Ela só funciona Nas salas de chefes Então você pode depois retornar E enfrentar os outros chefes Com ela Para se divertir um pouco Mas bem pouco mesmo Porque Como eu disse Ela é extremamente apelona Então Link fica com essa forma Crescida Como se fosse adulto E com essa espada De dupla elas Também de mão dupla Ele não tem escudo Ele não pode usar itens Mas Ele absolutamente Não precisa Basta mirar A espada também Lança raios Então É só um ataque A distância Vamos derrubar todas Até acertar a mira Na máscara correta Que é essa que nós queremos Se eu não fosse tão ruim Nas batalhas Essa luta Duraria ainda menos Vamos à segunda forma Lá teve ainda a chance De me atacar Consegui aproveitar A única brecha que tinha Que era bem no começo Depois disso Meu amigo Não tem chance Esse aqui não vai ter nem chance De fazer nada E está finalizado Chegamos ao fim então Desse magnífico jogo Espero que vocês tenham gostado Obrigado a quem tem acompanhado até aqui Principalmente quem Teve a paciência De esperar os episódios Infelizmente Houve uma grande demora Entre eles E talvez não tenha percorrido O jogo da forma mais didática Eu procurei também fazer Uma forma Que ficasse melhor Do ponto de vista De entretenimento Para acompanhar Sem muitas viagens no tempo Mas Enfim Estamos aqui Agora é curtir os créditos Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.